E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês mais 5 jogos de sobrevivência aqui, eu espero que vocês curtam. Muitos de vocês me pediram pra trazer um top jogos de sobrevivência, que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. E eu vou tá deixando aqui embaixo também, cara, alguns vídeos que eu fiz com jogos de sobrevivência, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá pessoal pro vídeo. Em quinto lugar, pessoal, temos o The Ark of Craft. Vamos lá continuar então, de onde eu parei. Esse daqui é um daqueles estilos de jogo onde você tem que sobreviver em uma ilha deserta, como vocês podem ver aqui. Não tão deserta porque tem dinossauro, mano, olha só que jogo louco. Tem dinossauro aqui em todos os lados, então a gente pode estar também domando esses dinossauros, cara. Como tem também no ícone do jogo aqui, você pode estar em cima de um dinossauro, cara, isso é uma coisa muito louca. E pessoal, você tem que estar construindo essa... Nossa, mano, se liga, se liga. O bicho vai sair voando, cara. Olha só, ele vai sair voando, quer ver, ó. Nossa, mano, ele vai me tirar a vida. Ah, ele tá indo atrás de mim, agora vai dar ruim. Ferrou, 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 ferrou muito. Por que ele não voa e me pega, cara, ao invés de ficar correndo? Que troço estranho. Mas galera, é isso daí, cara. Você tem que sobreviver, fazer a sua casa aí, poder criar, digamos assim, a sua vida solitária aqui, né, nessa ilha. Mas esse daí é o jogo então, pessoal. Então vamos agora para o quarto lugar. Em quarto lugar temos aqui o Dead Venture. Esse daqui é um jogo bem diferente, vamos lá continuar a nossa história. Estou aqui então, pessoal, no quinto dia e como que o jogo funciona. Mano, a gente controla um carro, como a gente pode ver aqui. Eu já estou com o armamento em cima dele aqui para poder estar matando com mais facilidade os zumbis. Tem um botão de acelerar, tem um botão de freio. A gente tem que cumprir as nossas missões. Tem uma seta indicando que a gente tem que ir para um certo lugar. Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Só que tem algumas questões também. Como, por exemplo, tem a gasolina que a gente tem que estar melhorando para poder chegar um pouco mais longe. Esse daqui é o boss do jogo, mano. A gente tem que conseguir destruir ele. Vamos ver se a gente consegue, ó. Já estou quase matando ele e falta muito pouco, ó. Nossa, caraca, ele tirou muita vida minha. Boa. Conseguimos aqui matar o boss. Agora a gente tem aqui a nossa gasolina que infelizmente já está no final. Então você tem que estar melhorando também a questão da gasolina. Como vocês podem ver, eu já melhorei aqui em quatro pontinhos. Mas enfim, esse daqui é o game. Então vamos agora para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos o Darkness Survival. Vamos lá continuar então. Cara, eu curti muito o estilo de jogo. Achei um jogo muito bacana. E como que ele funciona? A gente controla essa personagem aqui e o nosso objetivo é conseguir fugir daqui, mano. A gente está tipo meio preso em um lugar e a gente não consegue fugir. E o jogo é o seguinte. Se você morreu, você perde todos os seus itens em volta do início do jogo. Então você tem que zerar ele de uma vez só, mano. Isso é muito complicado. A gente move a nossa personagem impressionando aqui no quadrado que a gente ia calavar. Então, por exemplo, aqui. Eu vou ir pressionando aqui, ó. Vamos descer, beleza. Já apareceu aqui um inimigo que me parece um rato, velho. Boa. Tem um aqui embaixo também. Só acontece, mano. Já estou morrendo. Deixa eu sair daqui, senão a gente vai acabar morrendo. Ah, não posso morrer. Já era. Morri. Uma coisa que você pode estar fazendo para tentar cargar um pouco de vantagem é que no jogo está melhorando o seu armamento quando você morre. Tem as opções lá que você pode estar melhorando. Então esse aqui é o game, galera. Estou terminando ele por aqui. Vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar temos aqui o Survival Slend. Vamos lá começar então o novo jogo para vocês verem como é que ele funciona. A gente começa aqui uma ilha super deserta também, como vocês podem ver. Parece que a gente veio pelo mar, sei lá o que aconteceu. E tem aqui um baúzinho já para a gente começar o nosso jogo, mano. Para a gente não ficar sem nada. Então vamos andar aqui e vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. E para poder sobreviver aqui você pode ter certeza que vai ser bem difícil, cara. A gente tem umas barrinhas aqui na parte de cima também. Como vocês podem ver, tem comida, água aqui. Que a gente tem que estar controlando. A gente não pode deixar chegar no zero, senão a gente acaba morrendo de sede, de fome, enfim. Bom, tem diversos animais aqui também, aqui dentro desse jogo, cara. Então você tem que estar sobrevivendo ao ataque deles também. Então você tem que ir a sua casa, fazer de tudo para poder ter o maior conforto possível, mano. Como vocês podem ver, tem elefante aqui. Pelo menos o elefante ele não te ataca do nada, cara. Só se você atacar ele. Mas se você ficar com fome não tem jeito, cara. Você tem que atacar. Deixa eu mostrar aqui os detalhes para vocês. Deixa eu tentar subir aqui. Boa. Olha só que top, cara. Eu achei muito bacana, pelo menos assim, esse tipo, né. De poder botar elefante no jogo, cara. Ficou muito top, muito diferente, né. Dos jogos que a gente já conhece no Android. Mas enfim, pessoal. Esse aqui é o jogo. Então vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal. Temos aqui o game chamado Raft. Muita gente pediu para eu poder trazer a versão original do jogo. Já disse que tinha lançado. Eu não gostei tanto da versão original. Eu achei essa versão aqui muito melhor que a versão original, cara. Eu vou mostrar aqui para vocês como que o jogo funciona. Eu mostrei no Top Jogos anterior também, cara. Um jogo parecido com esse. E o objetivo é o seguinte. Você tem que sobreviver aqui dentro do mar, cara. Olha que coisa louca. Tinha apenas aqui dois bloquinhos aqui desse de madeira para a gente poder estar em cima. Então eu consigo construir essas outras aqui também para poder estar fazendo meio que uma casa. Só que eu tenho que pegar bastante madeira para poder estar construindo o restante. E como vocês podem ver aqui, tem aqui um purificador de água, né. Que eu acabei de fazer, acabei de craftar. Então eu posso usar para poder estar bebendo água, cara. Para a gente não morrer de sede. Aqui tem as barrinhas aqui na parte de cima que você tem que estar controlando também para não morrer aqui dentro do jogo. E tem o tubarão. Deixa eu ver aqui onde está o tubarão, cara. Eu não consigo ver onde ele está. Deixa eu ver aqui. E uma coisa também muito interessante, cara. Que o tubarão, se você demorar muito para poder estar fazendo as suas construções, o tubarão ele começa a morder, mano. Isso daqui, ó. E acaba quebrando, cara. Então se você ficar parado esperando por muito tempo, o tubarão uma hora ele vai acabar te pegando. Então esse daqui, pessoal, foi o vídeo, cara. Espero mesmo que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu like. Que é super importante para esse vídeo aqui, cara. Eu vou tentar postar outro Top Jogs hoje. Não sei se vai dar tempo, mas enfim. É isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.